Happy, happy, happy! Happy, 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 happy! Oi povo, hoje tem aula de matemática, né? Oi Camisha, sim, hoje tem aula de matemática. É, e ela vai falar que dia, e vai dar a prova também. Estou com medo dessa prova, preciso tirar uma nota muito boa. E já até estou estudando bastante tudo que a professora passou. Eu também já estou estudando bastante. Não é bom deixar pra última hora. As provas de matemática são as que me deixam mais preocupada. Eu não estou nem um pouco preocupada. Eu tenho uma professora particular de matemática. Meu pai contratou para me ajudar com a matéria. Nossa, mas por que seu pai contratou uma professora particular? Ele contratou uma professora particular porque ele pode. Porque somos ricos. E é isso que nós ricos fazemos. E mesmo se eu não for bem na prova. Minha mãe é amiga da diretora. É só elas tomarem um café juntas que tudo se resolve. E eu passo de ano. Porque minha família é muito rica. E tudo se resolve muito fácil para a gente. E você, Juliane? Acho melhor você estudar muito para essa prova. Porque você não tem cara de ser muito inteligente, não. E não tem dinheiro para pagar uma professora. Porque é muito pobre. Sei, eu sou pobre mesmo. Mas eu estou estudando bastante para tirar uma boa nota. Então estude mesmo. Porque se você não estudar, você vai reprovar. E a sua mãe não vai poder te ajudar. Porque até onde sei, ela não conhece a diretora. Tá bom, Camisha. Já chega. Não está na hora de você ir embora, não. Já entendemos que você é rica e blá blá blá. Sim, eu tenho que ir mesmo. Vou ao banheiro retocar minha maquiagem. Não fique triste, Juliane. A Camisha é folgada. Ela se acha demais. Mas ela não passa de uma riquinha chata e mimada. Nossa, mas ela não precisava falar assim comigo. Ela disse que eu não sou inteligente e me chamou de pobre também. É por isso que eu não gosto dela. Ela é muito folgada. Oi, povo. Oi, Sabrina. Tá tudo bem, Joilson. Parece até que você estava bravo. Aconteceu alguma coisa. É a Camisha Sabrina. Ela é uma folgada. Quem? A Camisha cara de salsicha. Cacacá, sim, ela mesmo. O que essa riquinha metida fez dessa vez? Ela acabou de vir aqui e ficou humilhando a Juliane. O quê? Mas o que ela falou exatamente? Ela disse que eu não sou inteligente. E que eu sou muito pobre. E não tenho dinheiro para pagar uma professora particular. Nossa, mas que menina folgada. Você é muito inteligente, amiga. Sempre tira notas boas e nem precisa de professora particular. Ela é que precisa de professora particular porque é ela que não é inteligente. Mas isso não vai ficar assim. Essa riquinha vai ver só. Mas o que você vai fazer, Sabrina? Eu vou lá falar com ela. Ela vai se arrepender de ter falado isso para a Juliane. Minha nossa! Ela vai lá brigar com ela, será? Acho que sim. A Sabrina nunca gostou da Camisha. Então vamos logo lá ver. Vamos! Camisha! Oi, Sabrina! O que você quer agora? Quero que você pare de perturbar os meus amigos. Eu não sei do que você está falando. Você está perturbando a Juliane agora. Disse que ela é pobre e que não é inteligente. Só falei a verdade. Você não passa de uma folgada. Acha que só porque é rica pode falar o que quiser para as pessoas. E o que tem demais ser pobre. Você toda vez fica insultando as pessoas se acha melhor que os outros. O que está acontecendo aqui? Oi, senhora inspetora. Que bom que você chegou. Esses alunos estão me xingando e me maltratando. Ah! Por que vocês estão fazendo isso, crianças? Vocês sabem que esse tipo de comportamento é inaceitável aqui na escola. Mas inspetora... Inspetora! Eles não gostam de mim só porque eu sou rica. Eu quero que todos vocês vão para a sala de aula agora. E se eu pegar vocês mexendo com ela de novo, todos vão para a diretoria. Oi, filha. Precisamos conversar. Oi, mãe. Agora eu não posso. Já estou atrasada. Tenho que tomar um banho, porque a minha professora particular de matemática já vai chegar. Mas é sobre isso mesmo que eu preciso falar com você. Você não vai mais ter aulas particulares com aquela professora. Nós cancelamos as aulas. O que? Mas por que, mãe? Eu preciso muito dessas aulas particulares. Eu não entendo nada o que aquela professora da escola explica. Não temos mais dinheiro para pagar a professora particular. Seu pai está falido. Falido? Sim, filha. A empresa dele teve alguns problemas e abriu falência. Estamos pobres. Estamos pobres. Filha? Ou pai? Está tudo bem? Está sim. Só estou preocupada com a prova de matemática. A professora disse que vai ser semana que vem. Fique calma. Você vai conseguir se sair bem. Agora eu tenho uma notícia que vai te deixar muito feliz. Eu não estou nem acreditando até agora. O que, pai? O que aconteceu? Eu acabo de ganhar na loteria. Estamos ricos. Nossa! É um milagre! O bom é que agora que eu sou rica, meu pai me deu um cartão. E eu posso comprar o que eu quiser na cantina. Eu nunca tive dinheiro para comprar nem um salgadinho. Na cantina da escola tudo é muito caro. Mas agora eu posso comprar até os lanches, se eu quiser. E você ficou sabendo que a camicha agora está pobre? Sim, eu fiquei sabendo. Pessoal, vocês foram bem na prova de matemática? Sim, eu fui muito bem. Eu também. Então temos que comemorar. Hoje na hora da saída. Vamos na sorveteria. E pode deixar que eu vou pagar para todo mundo. Camicha? Oi, Juliane. Tá tudo bem? Você está triste? Sim, eu fui muito mal na prova de matemática. E agora eu acho que eu vou reprovar. Talvez dê tempo de recuperar. Fique calma. Você foi bem na prova. Eu tirei nove. Parabéns. Obrigada. Juliane, me desculpe por tudo aquilo que eu tinha falado para você aquela vez. Eu nunca deveria ter tratado você daquele jeito. Ah, tudo bem. Vamos esquecer tudo isso. Eu perdoo você. Obrigada. Nós vamos lá na sorveteria depois da aula. Quer ir com a gente? Não vai dar. Depois que eu fiquei pobre. Não tenho dinheiro nem para comprar uma bala. Vamos com a gente, vai. Pode deixar que eu pago. Não vai dar. Não vai dar. Josie, vamos assistir um filme lá em casa amanhã? Minha mãe vai fazer aquela torta de frango. Que delícia. Vamos aproveitar e chamar a Lari também. Ela ama a torta de frango da sua mãe. Ah não. A Larissa anda muito metida. Ela está se achando agora só porque o canal dela do YouTube está famoso. Ela nem responde direito mais as nossas mensagens. É verdade. Nesses dias eu mandei mensagem para ela e ela demorou dois dias para me responder credo. Nossa, dois dias demorou mais que o normal. Antes ela estava demorando um dia inteiro e eu já ficava com raiva. Tenho saudades dos tempos de antigamente. Nós éramos muito unidas, melhores amigas. Nessa época ela era bem legal. É, mas agora ela fica se desfazendo da gente. Toda vez que a gente chama ela, é uma desculpa diferente. Oi meninas. Oi Larissa. Quanto tempo amiga. Você sumiu hein. E que demora para responder as mensagens. Ai amigas me desculpem. É que eu ando tão ocupada ultimamente. Meu canal está bombando agora. Os vídeos estão viralizando muito. Nunca imaginei que eu iria ficar tão famosa. Eu já tenho mais de 10 milhões de inscritos no meu canal. Que legal amiga, parabéns. Parabéns amiga, você merece. Você trabalha bastante para isso. Obrigada meninas. Amiga, vamos lá em casa amanhã assistir um filme com a gente. Minha mãe vai fazer aquela torta de frango. Amanhã, é. Ai meninas, eu queria muito poder ir, mas não vai rolar. Amanhã eu tenho um compromisso. Ah tudo bem, eu já tinha imaginado mesmo que você não ia poder ir. Mas vamos marcar para outro dia. O que vocês acham? Sim amiga, eu quero muito. Era tão legal antes. Nós três sempre unidas, lembra? Claro, eu vou ver um dia na minha agenda e aí eu falo para vocês. É que eu ando sempre cheia de compromissos, vocês sabem né? E por falar em agenda, eu tenho para semana que vem, marcado na minha agenda, uma live com a Fonenda Correla. Nossa amiga, uma live com a Fonenda Correla. Sim, e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. O que? Como assim? A Fonenda pediu para eu convidar as minhas amigas mais próximas para participar da live. Nós vamos aparecer na live? Sim meninas. Ela vai apresentar a live e disse que vai fazer umas perguntas para a gente, vai ser bem legal. Vocês aceitam? Eu aceito. Tô dentro também. Ótimo, eu vou passar os detalhes certinho para vocês por mensagem então. Ok amiga. Bom, agora eu tenho que ir, mas a gente vai se falando meninas. Tá bom amiga, vai lá. Tchau meninas. Tchau. Amiga, nós vamos aparecer em uma live com a famosíssima Fonenda Coelho. Sim amiga. Mas você percebeu que a Larissa só veio aqui para falar isso? Porque quando a gente chamou ela para ir assistir o filme, ela nem quis. É verdade, mas é porque ela anda muito ocupada agora que é famosa. Olá meninas. Nossa como vocês são lindas. É um grande prazer conhecer vocês. Oi Fonenda, obrigada por nos receber. Oi Fonenda, muito obrigada. Nossa, eu acho você muito linda. Eu sou muito sua fã. Ai querida, muito obrigada. Bom, nós já estamos ao vivo aqui com a nossa youtuber querida Larissa dos Santos. E suas amigas, Fran Collins e Josi Ferreira. Meninas, eu, e é claro, todos os fãs da Lari, querem muito conhecer ela melhor. Queremos saber sobre o relacionamento dela com as melhores amigas. Conta para a gente meninas, a Lari sempre foi essa menina alegre, esperta e super popular? Sim, ela sempre foi muito alegre. Nós sempre fomos muito unidas. Fazíamos tudo juntas. Ela também sempre foi a mais inteligente. Sempre tira boas notas em todas as matérias e sempre foi a mais popular também. Nós éramos inseparáveis. Mas o que aconteceu? Vocês eram inseparáveis? Agora não são mais. É. É que agora toda vez ela fica inventando desculpas, pra não sair mais com a gente. Ei, isso não é verdade. Lari, conte para a gente. O que aconteceu? É. Com essa correria de vida de Utupã, eu não consigo mais ficar muito tempo com as minhas amigas. Ah sim, claro. E quando vocês passavam o tempo de vocês juntas, o que vocês mais gostavam de fazer? Nós jogávamos muito Roblox juntas, e a gente gostava de assistir filmes também. É, a gente assistia muitos filmes juntas. Menos de terror porque a Lari morre de medo. E ela tem medo do escuro também. Você também tem medo do escuro. Não tenho não. Ah, para vai. Você tem medo sim. Não consegue nem ir no banheiro sozinha lá em casa quando está de noite. Já estamos com mais de 200 mil pessoas assistindo nossa live. Estamos batendo o recorde. Não acredito que vocês fizeram aquilo comigo na live. Mas foi um sucesso amiga. Viralizou total. Todo mundo entrou para assistir. Mas vocês fizeram eu passar a maior vergonha falando aquelas coisas de mim. Ah Lari, quer saber? Você está muito nariz empinado. Está se achando muito pro meu gosto. Agora eu sou uma youtuber famosa. Não quero mais amizade de pessoas como vocês. Vocês só me fizeram passar vergonha. Nossa, ela não vai mais falar com a gente. Eu não estou mais nem aí para ela. Oi meninas. Eram vocês que estavam na live com a Lari ontem? Sim, somos nós mesmo. Estou fazendo uns stories no meu Instagram agora. O que vocês acham da Lari? Nós gostamos muito dela. Na verdade gostávamos. Agora ela ficou muito desumilde. Só porque está famosa, ela fica se achando a boa zona. É mesmo? Me fale mais sobre isso. Deixa eu dar uma olhada como está minha conta do Instagram. Minha nossa. O que está acontecendo? Eu perdi 2 milhões de seguidores. Não acredito. Minhas amigas estão falando mal de mim aqui. Elas ficaram muito magoadas comigo. Oi meninas. Oi Altyuba é super famosa. O que você quer? Meninas. Primeiramente eu queria pedir desculpas para vocês. Eu não deveria ter falado com vocês daquele jeito. Não mesmo. Me perdoem. E eu vi o que vocês falaram sobre mim nos stories daquele menino no Instagram. Eu fiquei muito triste. Mas agora eu enxergo como vocês ficaram tristes comigo também. Você está sendo muito desumilde. Nós éramos tão amigas. Sim eu sei. E tudo o que eu mais quero agora é que vocês me perdoem e que voltemos a ser amigas como antes. Será se vocês podem me perdoar? Tudo bem. Eu perdoo você. Eu também. E eu prometo a vocês que vou tentar passar mais tempo com vocês. E para comemorar nós podemos fazer uma festa do pijama na minha casa. Para relembrar os velhos tempos. Sim amiga. Igual a gente fazia antes. Sim. E vamos até fazer um vídeo da nossa festa do pijama para postar no meu canal. Sim. Vai ser perfeito. Calma. Nesse mês. São mais quatro sorteios que eu vou fazer aqui no canal. Para participar você deve ser inscrito no canal, deixar o like no vídeo e colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo. Happy, happy, happy.